Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal galera E compartilha o link da notícia, é muito importante Parece que Lucas e Camila não ficaram de boca calada, eles não aguentaram e botaram tudo a jogo Eles falaram inclusive sobre Ju e Manga, um dos pivôs da sua saída do Power Campo Brasil Vale lembrar que Ju e Manga tinham a opção de salvar ou Camila ou Mariana da DR na verdade Então eles preferiram ficar com 10 mil reais do que salvaram os amigos Eles foram literalmente trocados por 10 mil reais Lucas e Camila disseram que jamais fariam como eles fizeram Eles ainda acusaram Ju e Manga de ter mentido para os colegas Segundo ele, Ju e Manga não foram verdadeiros quando falaram que a segunda opção era bem pior do que a primeira Enfim, além disso, Lucas e Camila disseram que amaram o programa Lucas também disse que foi um sonho trabalhar com Gugu Gugu Liberato se emocionou com as falas de Lucas ontem após a sua eliminação Tati e Celo também fizeram, entre essas e outras perguntas, bem cabeludas acerca do reality Pra você que não assistiu a live do Power Campo, você pode assistir ela completinha no YouTube Pelo canal do Power Campo Brasil Oficial A gente vai ficar ligado nessas outras novidades Fui galera!